Olá, conselheiros de Mato Grosso do Sul, professores, secretários, nós estamos hoje passando por aqui para dizer do curso que nós faremos, adequação de materiais pedagógicos para alunos públicos alvos da educação especial, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que nos atendeu prontamente e eu como coordenadora da UNC, Mato Grosso do Sul, sugeri e a equipe da educação especial da Secretaria Municipal de Educação muito prontamente se colocou à disposição para oferecer essa formação. Nós sabemos que professores têm que estar constantemente na formação continuada. Então, esse é um momento em que nós estamos oferecendo e que todos poderão participar, mesmo aqueles que não são conselheiros e que as secretárias ou secretárias queiram que eles participem, poderão fazer a sua inscrição e participar desta formação. Isso é muito bacana porque é uma dificuldade que os professores que trabalham com a educação especial, sempre tiveram, não é só nos municípios de vocês, mas os nossos aqui também, é de adequar este material para este público-alvo. Então, este é o momento. Eu espero que todos aproveitem. Eu quero agradecer muito à Prefeitura e à professora Elza, como secretária, que nos colocou as técnicas da Secretaria Municipal de Educação para oferecer este curso. Então, eu agradeço muito, desejo boa sorte para vocês e depois desse, outros cursos virão também através dessa parceria com a SEMED Campo Grande. Olá! É com grande satisfação que a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inaugura o canal de formação Reflexões Pedagógicas para os Profissionais da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. O canal no YouTube de formação é uma adaptação da plataforma já existente desde 2017, agora oferecida de forma online. Iniciamos o processo de formação com cursos voltados ao público da educação especial. Nosso objetivo é possibilitar o conhecimento especializado aos profissionais da Rede Municipal de Educação de Campo Grande e dos profissionais interessados em âmbito nacional. O objetivo da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande com essa iniciativa é dar continuidade ao processo de formação continuada. Olá! Sou Diego Braga, técnico da Educação Especial de ECMED Campo Grande MS. Sou responsável pela adequação motora da equipe. Somos acompanhados pela professora Elisabeth De Luca, Coutinho, que é responsável pelo Núcleo de Educação Especial. Hoje nós estamos aqui com alguns integrantes da equipe TEA. Olá pessoal, meu nome é Mari Meire, sou técnica da Educação Especial da equipe TEA. Sou neuropsicóloga, responsável pela organização e comportamento das crianças com autismo dentro das unidades escolares da Rede Municipal de Campo Grande. Olá, eu sou Elisabeth De Paula, sou técnica também da equipe TEA, na Divisão de Educação Especial. Sou pedagoga, especialista no atendimento educacional especializado e dentro da equipe eu contribuo com a adequação das atividades disponibilizadas aos alunos. Legal! E também contamos hoje com a presença do nosso intérprete de Libras, Walterley Cunha da Silva. Bom pessoal, no dia de hoje nós vamos falar sobre autismo e deficiência intelectual, neurodesenvolvimento e práticas pedagógicas. Bom, vamos começar aqui com a Mari Meire. Mari Meire, esse transtorno do espectro autista, como que nós podemos encadear, como que nós podemos desenvolver, o que seria esse transtorno? Fala um pouco para nós sobre o transtorno do espectro autista. Bom, falar sobre o transtorno do espectro autista não tem como, antes de falar um pouquinho sobre o histórico dessa situação. O autismo, ele veio anterior a 2013, que foi onde o DSM-5 trouxe essa nova nomenclatura. Ele era dividido em partes, em algumas situações de deficiências. Quando passou, depois de 2013, o DSM-5 trouxe para nós o transtorno do espectro autista, que engloba várias situações dentro do mesmo contexto. Espectro, vários indivíduos, vários funcionamentos. E o que é o transtorno do espectro autista? É um transtorno que acomete o indivíduo, acarretando comprometimento nas áreas da comunicação social e do comportamento restritivo e repetitivo. O que é comunicação social? Como se fala essa situação da alteração na comunicação social? Não existe comunicação, linguagem, sem a questão da socialização. Então, quando se fala de transtorno do espectro autista, se fala de um indivíduo com a dificuldade da interação social. Com a dificuldade da comunicação através de uma linguagem. Nós podemos dizer que linguagem não se atém somente à língua falada, mas à linguagem corporal, à linguagem de interpretação. É essa uma das situações que compromete o indivíduo que apresenta o transtorno do espectro autista. Quando nós falamos de comportamento, nós falamos de um comportamento restritivo. O que é isso? É uma necessidade de rotina, é uma necessidade de mesmice para que haja um entendimento. Então, esse indivíduo apresenta um comportamento repetitivo. Digamos que são rituais para que essa absorção de conhecimento possa ocorrer. Restritivo, o que é restrição desse comportamento? É que ele não consegue flexibilizar o comportamento. Ele só consegue visualizar da forma em que ele tem o entendimento. Vamos dar um exemplo, Diego. É uma criança que toma todos os dias o café da manhã com o todinho. No momento em que esse todinho não é apresentado nesse café da manhã, ele entra numa crise. Porque a rotina dele é o todinho. Então, esse comportamento restritivo se atém especificamente à não flexibilização das situações diárias. Então, ele precisa ter uma rotina diária realmente. Ele precisa de uma organização de rotina. Para que ele tenha um aproveitamento nas questões de desenvolvimento social e aprendizagem acadêmica. Bacana. No começo da sua fala, você falou sobre DSM-5. O que seria esse DSM-5? Para quem está começando agora e quer saber um pouco mais, o que seria esse DSM-5, Marilene? DSM-5 é um manual de doenças. Doenças, no caso, de deficiência mental na área de desenvolvimento mental. Esse manual, ele é pertinente aos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós usamos o SID-10, que ainda traz o autismo enquanto titulação autismo. Mas a nível mundial já se usa e se embasa no DSM-5, que traz o autismo dentro do transtorno do espectro autista. Então, o que seria o DSM-5? É esse manual elaborado para os profissionais da saúde mental, onde tem toda a titulação dessas situações de transtornos e doenças mentais. Legal. Entendi. Vamos falar então um pouco sobre esse indivíduo que tem esse comprometimento com o TEA. O que seria esse comprometimento? Como que eu consigo identificar esse comprometimento do TEA especificamente? Bom, quando você fala de transtorno do espectro autista, você fala de uma função de execução. O que a gente observa quando se faz uma avaliação? É bom lembrar e salientar que nenhuma avaliação do transtorno do espectro autista, ela é padronizada. A avaliação e o fechamento de diagnóstico e laudo é feito através de uma avaliação clínica. E que tipo é essa avaliação clínica? Ela é uma avaliação de observação, é uma avaliação de coleta de dados. Quanto tempo, Maria, só interrompendo você, quanto tempo para conseguir fazer essa avaliação? Essa avaliação, ela depende da resposta do indivíduo, da resposta da família e de todas as situações escolhidas. Ela pode se dar... é uma situação processual. Ela pode se dar no decorrer de uma semana, ela pode se dar no decorrer de 15 dias, depende da quantidade de dados e informações escolhidas. Hoje a gente tem aí, já foi decretado que os pediatras podem utilizar o M-Chat. Quando a criança começa a aparecer alguns indícios de... apresentar alguns indícios de limitação na comunicação social. Então, quando se faz isso, a família pode solicitar o pediatra e o M-Chat é um questionário que vai para a escola e para a família para identificar alterações de funcionamento. Voltando lá nas funções executivas que você me perguntou, vamos tentar esclarecer um pouquinho. O que é função executiva? Função executiva é aquela que te fornece informações para a elaboração do cotidiano. E como se faz isso? Através da nossa memória operacional, através do nosso controle inibitório, através da flexibilidade cognitiva. Quando a gente fala de memória operacional, a gente fala daquela memória de trabalho, aquela memória do dia a dia. Não existe aprendizagem, quando se fala de comprometimento, de memória operacional no decorrer do processo. Se você observar isso, você vai ter que ver que essa criança não memorizou determinadas situações. Quando se fala de função executiva e alteração de memória operacional, são as coisas básicas, são ordens básicas, são ordens do dia a dia. Aquela ordem, vai lá e fala isso para a sua tia, vai lá e traz o objeto que estava lá na sala. Então, isso daí são indícios de uma alteração na função executiva. Uma outra situação é o controle inibitório. O não pode, não faça, não está no momento. Nós temos uma área do cérebro responsável para a elaboração das ordens e organizações de regras sociais. Quando essa área do cérebro, que a gente chama de controle inibitório, não é devidamente processada, essa criança não interpreta essa ordem, essa regra. E aí, tem muita gente que fala, nossa, o autista não tem comportamento. Na realidade, ele tem muito comportamento, só que ele não interpretou as questões das regras sociais por conta de uma falha, e isso nessa questão do controle inibitório. Uma outra situação é a flexibilidade cognitiva, que é uma das coisas mais importantes no diagnóstico do TEA. A criança não consegue lidar com o novo. A mãe estava indo para a escola com a criança no carro, furou o pneu, ela teve que desviar o caminho, passar na borracharia e depois levou para a escola. Então, essa criança apresenta uma alteração no comportamento tão grande, porque ela não sabe lidar com a alteração da rotina. E essa é uma das situações que é apresentada quando se fala de flexibilidade cognitiva. Então, no frigir dos ovos, vamos lá para o vocabulário um pouco mais popular, essa criança tem dificuldade de lidar com as regras sociais, com as situações do dia a dia. Existe um condicionamento de funções que, para ele, se traz de uma forma diferente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adequar essas situações para fazer com que essa criança esteja inserida em um contexto e seja favorecida para essa aprendizagem. Então, quando se fala de TEA, a gente fala de adequação de ambiente, adequação de funções e redirecionamento, para que ela possa estar inserida a contento dentro desse ambiente escolar. Olha só que bacana, né? É bem complexo, muito grandioso esse estudo. Marimeira, nós falamos muito sobre TEA. E quando for esse comprometimento com a pessoa na deficiência intelectual, tem alguma diferença que deixa que nós podemos, na classificação, a diferença de TEA para intelectual? Como que é abordado isso? Tem, tem. Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente fala, hoje, o transtorno do espectro autista é encarado como uma deficiência, né? Porque faz com que o desenvolvimento e a inserção desse indivíduo dentro das questões sociais seja com maior dificuldade. Certo. A deficiência intelectual, quando você fala de deficiência intelectual, você fala de um comprometimento de condutas sociais. O que é isso? Comprometimento de condutas sociais. É a aprendizagem do dia a dia, né? Digamos, a pessoa com deficiência intelectual, o indivíduo com deficiência intelectual, tem a dificuldade da memorização. Essa memória, que seria a memória de trabalho, também é prejudicada. No TEIA, essa memória de trabalho, ela existe, ela está ali, estimulada, ela consegue desenvolver de uma maneira eficaz. Quando a gente fala de deficiência intelectual, a gente fala de uma determinada situação mais incisiva, quando se fala de memória de trabalho. A gente fala de uma necessidade de repetição para que essa ação seja internalizada. Então, a diferença é que quando se trata de deficiência intelectual, nós temos ali, com maior propriedade, o comprometimento das habilidades acadêmicas, o autocuidado, aquilo de, a criança sabe que tem que tomar banho. Mas como tomar banho? O que é tomar banho, né? O que é tomar banho? Essa situação tem mais, situação incisiva quando se trata de deficiência intelectual. A utilização de recursos da comunidade. Então, ele não sabe para que serve um telefone. Ele precisa aprender. Ele não sabe para que serve uma colher. É o ensinar desde a base. Então, a deficiência intelectual, ela comete uma área que, para nós, é imprescindível, que é a memória operacional, que é aquela memória de trabalho, aquela memória que você precisa, vivenciou, né? Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Nós lidamos com vários tipos de memória. Eu vou usar duas memórias. A memória de trabalho, que é o que ocorre aqui, o que está acontecendo aqui. Eu preciso levar o que está acontecendo aqui, nesse momento, para a minha memória de armazenamento, que a gente chama memória episódica, de lembrança, né? Porque toda vez que eu precisar dessa memória episódica, eu consigo realizar a ação. É essa conexão que, dentro da deficiência intelectual, nós temos um maior comprometimento. Então, a conexão das memórias. Quando se fala de função executiva comprometida no TEIA e função executiva comprometida no deficiente intelectual, a gente fala de situações que diferem, né? E o que difere mais é essa questão da memória. Bacana. Legal. Muita informação, né, pessoal? E assim, para vocês verem como que é bem complexo esse estudo, né? Nós estamos com as profissionais aqui que demandam de muito estudo. Elas vivem isso no dia a dia em busca de novos estudos, novas formas, nossas maneiras. E agora, galera, nós temos que falar um pouco sobre ensino estruturado. O que seria esse ensino estruturado? Porque nós vimos falar agora que o TEIA, ele tem esse grande comprometimento, né? Ele precisa da sua rotina. Já na deficiência intelectual, eu preciso ensiná-lo desde o básico. Esse acompanhamento, assim, do simples para o mais complexo, de uma forma bem clara, incisiva, onde o aluno vai abordando e que ele vai tendo uma consciência sobre aquilo. Então, e aí entramos aqui sobre o ensino estruturado. Como assim ensino estruturado, Marili? Bom, o Diego falou aí de duas situações. São dois indivíduos, são duas deficiências, das quais a gente sempre prega, e aqui na rede municipal de Campo Grande a gente sempre fala sobre isso, a gente tem estudado muito sobre isso. A gente fala que o ensino estruturado favorece essa aprendizagem. E o que é o ensino estruturado? É a organização do ensino. É uma situação de sequência nessas questões acadêmicas. Você precisa organizar o ambiente para que essa aprendizagem ocorra. O ensino estruturado nada mais é do que um trabalho específico voltado para a habilidade que você quer desenvolver. A habilidade que esse aluno já possui. A habilidade que esse indivíduo vai adquirir numa situação de perspectiva de futuro. Então, ensino estruturado nada mais é do que a organização por etapas do ensino para essa criança. Show, legal. Já com esse ensino estruturado, nós vemos várias possibilidades para que consigamos chegar a um objetivo. E com esse objetivo, nós temos o auxílio dos recursos alternativos. O que seriam? Como que eu posso utilizar recursos alternativos? O que seria isso? Recursos alternativos. O que seriam essas alternatividades? Bom, antes de entrar na situação específica dos recursos alternativos, cabe salientar que para que você faça um planejamento dentro desse ensino estruturado, você precisa conhecer essa pessoa com deficiência. Você precisa saber como ela pensa, como ela vive, como ela aprende. Uma anamnese seria ou não seria nem tanto isso? Não, a gente não coloca isso como uma anamnese, mas isso seria uma investigação de desenvolvimento dessa criança. Até porque é bom a gente lembrar, né, Mário, que a gente trabalha com a adequação dentro dessa especificidade do indivíduo. Por isso a importância da gente conhecer como está esse nível de desenvolvimento da criança. E essas informações, de onde vem? Quem que vai passar essa informação? É somente o profissional que trabalha com esse aluno? É o que? Vem de casa? Como que é feita naquela ficha que foi falada lá no início? Como que é feito esse estudo? Para até chegarmos, então, essas fichas alternativas, essas alternatividades. Como que é feito até chegar esse estudo, então? De onde vem? Na realidade, você quer saber como se faz para chegar nas adequações, né? Que é o que a gente está aqui para falar mesmo. É como se faz para chegar nas adequações. Mas já quer adequar ali, vamos lá, vai. Então, quando você fala de adequação, é o que eu já salientei, e a Eliozi colocou com muita propriedade, você precisa conhecer o indivíduo, você precisa conhecer de que maneira ele aprende. E para que isso ocorra dentro da rede municipal, nós temos mecanismos de investigação. Nós temos aí algumas fichas que são produzidas, onde o profissional, diretamente ligado a ele, tem que fornecer informações, a família fornece informações, e outras informações são colhidas no decorrer do processo. Essas informações são agrupadas, e aí nós partimos para um plano educacional individualizado. Então, não tem como você adequar nada sem conhecer o indivíduo. Não tem como você traçar um plano de aprendizagem sem saber a habilidade que ele já possui. Porque, independente, e eu gosto de deixar isso bem claro, independente da deficiência que ele apresente, ele tem um potencial. Ele tem uma habilidade já desenvolvida, que pode ser explorada, melhorada, e favorecer a aprendizagem de outras situações. Então, quando você conhece esse indivíduo, você faz com que ele tenha perspectiva de evolução. E como fazer isso? Através do estudo do indivíduo. Não é chegar e olhar para você, ou olhar para o indivíduo, que nem eu chegar aqui e olhar para o Diego, e pensar, não, o Diego vai fazer isso porque dentro do currículo desse ano, ele tem que fazer. É necessário o estudo. Através do indivíduo, não tem como adequar nenhuma situação sem observar o indivíduo. Vou elencar algumas situações que precisam ser feitas quando se faz uma adequação. Identificar as habilidades do aluno. Elencar habilidades que você quer desenvolver no aluno. Substituir conteúdo por habilidade no planejamento. Por que isso? Isso a gente já fez aqui em Campo Grande, nós já fizemos algumas adequações quando nós fizemos a elaboração de um novo PEI, um novo instrumento, porque nós priorizamos a habilidade e não o conteúdo. Porque dependendo do conteúdo, você não vai contemplar a habilidade que esse aluno precisa desenvolver. Então, você precisa ter o entendimento da habilidade e não se ater somente ao conteúdo. Se eu quero que ele tenha a habilidade do agrupamento para chegar à questão da adição, então eu vou trabalhar com o agrupamento inicialmente. A adição vai ficar em segundo plano. Ele precisa adquirir a habilidade, o entendimento do que é o agrupamento, para que eu possa chegar na adição, no futuro próximo. Outra situação que a gente sempre fala é utilizar imagens pertinentes ao contexto do aluno. E isso não só para criança com deficiência. Quando você fala de imagens pertinentes ao aluno, é imagens que façam parte do seu contexto social. Imagens que façam parte do seu contexto de vida. Não adianta eu chegar para um aluno e pedir para ele desenhar, ou reproduzir, ou identificar, ou nomear um PEI se ele nunca teve um PEI para experienciar. Então, não adianta eu solicitar uma coisa que ele não tem de reserva. Eu só vou frustrar e fazer com que essa aprendizagem não ocorra. Porque todo mundo aqui sabe, Diego, e eu acho que é bom a gente lembrar sempre, que quando você falha duas, três, quatro, cinco vezes, a falha se torna uma situação antagônica. E aí eu não quero ir para a escola. Eu não quero porque eu sei que eu não vou fluir, eu não vou desenvolver. E eu acabo deixando de estudar porque eu não vou produzir. Então, vamos utilizar o que ele tem de conhecimento para estabelecer a aprendizagem, para poder partir para a adequação. Redes neuronais. O que é utilizar redes neuronais? Nós temos, e isso é até interessante falar, nós temos um processo de armazenamento que todo ser humano tem. Chega no final do dia, tudo que você viveu no decorrer do dia, ele se amarra numa situação de aprendizagem através das nossas redes neuronais. Você vai aprender e armazenar conhecimento vivenciado durante o dia. Se nessas redes neuronais você tiver situações que favoreçam, você vai armazenar esse conhecimento com maior facilidade. Se você tiver ali, a professora trouxe para ele uma situação de uma atividade de pareamento de palavras. Depois a gente vai falar mais propriamente dito o que é um pareamento de palavras. Mas essa atividade trazia palavras que não eram do contexto dele. E ele ama, digamos aí, ama o Super Mario Bros. Se dentro dessas atividades tivesse uma imagem desse Super Mario, ele teria um favorecimento nas redes neuronais. E no final do dia, ele teria um armazenamento por conta do interesse naquela situação de aprendizagem. Então, tudo que você vai falar de rede neuronal, você fala de situações favoráveis, que favoreçam a aprendizagem. No final do dia, ele vai chegar e vai armazenar, porque para ele é interessante. É a mesma coisa chegar para nós e falar, mandarim, nós não temos o domínio do mandarim. Para nós, não é importante. A gente não ia compreender, não torna significativo. Eu vou rejeitar aquela situação. E aí, eu não tenho aprendizagem. Então, quando você for falar em aprendizagem e adequação, tente se informar, tente buscar informações e conhecer situações de interesse desse aluno. Outra situação que é muito importante quando se fala de adequação, é o reforçar resultados positivos. Na rede municipal, nós trabalhamos muito com a questão da análise do comportamento aplicado, na rede municipal aqui de Campo Grande. E essa análise do comportamento aplicado, ela diz que quanto mais reforço positivo de ações positivas, mais você quer realizar situações positivas. Então, assim, vamos lá, vamos remeter, vamos fazer uma analogia com a nossa vivência no decorrer do dia. Se você veste uma roupa e se sente bem e sai na rua e todo mundo olha para você e te elogia, o que você vai fazer? Você vai continuar. Não é sempre que isso acontece, né? Então, você vai continuar usando a mesma linha, né? Mas se você, com toda a boa intenção do mundo, veste uma roupa e sai na rua e ninguém te olha e ninguém me elogia, ainda chega alguém e fala putz, você não tinha uma camisa melhor para vestir? O que você vai fazer? Você vai chegar em casa e vai jogar a camiseta fora. Você vai, ou vai escondendo o guarda-roupa. Por quê? Porque não te favoreceu. Então, quando existe esse reforço positivo, existe a massagem no ego. E todo ser humano necessita da massagem no ego. Não é assim? E não é diferente quando se fala de criança com deficiência intelectual, não é diferente quando se fala de criança com transtorno de espectro autista. O reforço positivo é o estímulo. E aí, eu falo o seguinte, né? Qual a vantagem do erro? Para que errar? Errar é importante? Errar é importante? Será que errar é importante? Ou o reforço positivo do meu acerto se faz mais importante? E aí? Então, errar não é importante. Se aquele aluno, dependendo da situação, precisa de um reforço, de um direcionamento maior, de uma intervenção mais incisiva, dê as pistas para a realização. Porque quanto mais satisfeito em realizar a atividade ele tiver, mais interesse em realizar a atividade ele vai ter. Então, não é necessário que esse indivíduo erre. E aí, com essa fala, a gente percebe bem a importância desse plano de ensino individualizado. De pensar nesse desenvolvimento dessa criança e mais do que isso. O plano que eu fiz para o aluno, para o indivíduo, para o Joãozinho, ele não vai servir para a Mariazinha. Por quê? Porque está dentro da especificidade do Joãozinho e pode não contemplar as habilidades, a necessidade da Mariazinha. Bem isso, bem isso. Muito bom. Só um adendo aqui, pessoal. Quando nós estamos falando em plano de questões individualizadas, nós estamos falando do PEI, tá? Isso. Que é um método adotado aqui. Que a nível mundial é realizado, né? Nós aqui em Campo Grande, tivemos a ajuda de um estudo, de um PEI realizado nos Estados Unidos, mais propriamente dito, na Carolina do Norte. E aí nós trouxemos, fizemos umas adequações dos instrumentos. Então, antes do PEI, nós temos instrumentos que são realizados para favorecer a confecção do PEI, né? Isso. O PEI não vem amarrado sozinho. E esses instrumentos que antecedem o PEI trazem essa base de conhecimento do indivíduo, para que as habilidades sejam realmente priorizadas e estimuladas, né? Então, vamos lá. O que é ensino estruturado? O que é ensino estruturado? Porque tudo isso que você falou até agora, Marley, então era a forma de como organizar para fazer isso. Agora eu preciso planejar para fazer as intervenções? Para que eu preciso desse planejamento? Para que se faz necessário? Porque o planejamento, você vai fazer ele com um objetivo. Qual que é esse objetivo? Bom, quando a gente fala de planejamento, a gente fala de identificar situações de necessidade de um indivíduo, né? E aí a gente fala do ensino, e a gente está falando aqui, iniciou falando de ensino estruturado. Para que serve? O que é o ensino estruturado? O ensino estruturado nada mais é do que um sistema de orientação de base visual, que dá o apoio na estrutura e na combinação de vários recursos. Então, esse ensino estruturado vai embasar situações de linguagem, de aprendizagem de conceitos e mudanças nesse comportamento. Então, o ensino estruturado, no frigir dos ovos, ele vai favorecer a esse indivíduo a aprendizagem global. Então, o ensino estruturado com base visual, o que é base visual? Todo e qualquer conceito que venha a ser passado para esse indivíduo precisa ter embasamento visual. Lembra lá das redes neuronais que eu falei? O que faz com que esse indivíduo aprenda com maior facilidade? Quando ele tem embasamento visual de situações favoráveis a ele. Então, o ensino estruturado nada mais é do que embasamento em imagens que favoreçam essa aprendizagem. Essa aprendizagem, ela vem dentro de várias situações. Mas ela se atém à questão do desenvolvimento de linguagem, de conceitos que vão se estabelecendo e sendo armazenados e utilizados no decorrer do dia a dia. E, em consequência, mudança de comportamento. Quando a gente fala lá no início da questão do TEIA, é uma díade de identificação, de alteração dentro dessa questão do transtorno de espectro autista. A questão da comunicação social e comportamento. O comportamento é em decorrência das situações de não interpretação do dia a dia. Então, quando eu consigo estabelecer uma linguagem incondizente, uma aprendizagem de conceitos condizentes, eu mudo o comportamento. E aí, esse indivíduo começa a aprender com maior facilidade. Legal. Bom, loucura, né? É muita coisa, muita informação para um dia só. Mas vamos lá, vamos seguindo. Muito bom que se a gente pensar que com essa toda adequação a gente tem um indivíduo desenvolvendo, assimilando conhecimento, então, é extremamente favorável. É um processo gradativo que vem levando multidões, porque você vai pegando lá da base, da origem, você vem estudando, você vai ramificando, você vai estudando as estratégias, como fazer, por que fazer. Não é só o fazer, né? Show de bola. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre avaliações individualizadas. Bom, quando a gente fala de avaliação, quando a gente fala de avaliação individualizada, a gente fala de uma avaliação de potencial de cada indivíduo, né? Então, de que maneira fazer essa avaliação individualizada? De que maneira observar esse indivíduo nos seus aspectos mais promissores, digamos assim? Nas suas habilidades desenvolvidas. Então, a gente caminha aí numa estrutura, a gente caminha numa situação. se você realizou um PEI, e a gente não pode fugir do PEI nunca, né? Que é o plano educacional individualizado, e a gente vai falar muito sobre isso sempre. Sempre. Quando se fala de adequação, quando se fala de avaliação, quando se fala de aprendizagem, você fala de PEI. Porque quando você estabelece uma meta, quando você estabelece uma situação de conhecimento para aquele indivíduo, é ali que você vai avaliar. não adianta você chegar e, por exemplo, eu dei de uma maneira geral o mesmo conteúdo para todo mundo, mas cada um desenvolve de uma forma. E eu não adianta eu chegar e cobrar para a Elieuse de uma situação que o Diego tinha desenvolvido. Então, eu vou ter que fazer uma avaliação em cima do que a Elieuse tem para me oferecer. Só um adendo, Emari. Essa avaliação é feita especificamente de acordo com a necessidade do aluno no PEI. Vamos supor, eu e a Elieuse estamos aqui no nono ano. Só que a Elieuse, com todo esse glamour e toda a inteligência dela, ela consegue acompanhar a turma firmemente e desenvolve normalmente. Já eu, um pouquinho mais com essa minha... Com comprometimento. Com meu comprometimento. Como que vai ser essa avaliação? Como que vai ser esse ensino, na verdade, junto com a minha já que estamos falando desse PEI? Vai ser feita uma adequação diferenciada para mim dentro da mesma sala de aula, dentro do mesmo componente? Como que funciona isso? Então, é voltando aí, na situação do PEI. Então, o PEI é a adequação desse conteúdo. Se você tem uma necessidade de adequação para esse conteúdo, então eu vou te cobrar o que eu passei de informação dentro do conteúdo que foi especificamente elaborado para você. não existe a cobrança generalizada de situações de aprendizagem. Aprendizagem é de indivíduo para indivíduo. Eu posso dar uma resposta e ali os outros também diferentes. Com certeza. E o que eu tenho que sempre me ater é o que foi passado para você. O que foi passado para você? Qual que foi o PEI realizado para você? Por isso que é individual. Por isso que é individual. Por isso que a avaliação é individual. A avaliação, a gente tem que desmistificar isso, gente. A avaliação, quando se fala de criança com deficiência, de indivíduo com deficiência, ela tem que deixar de ser quantitativa. Ela tem que passar a ser qualitativa. É a qualidade daquela aprendizagem, a qualidade daquela situação que o indivíduo nos fornece. Todo avanço é louvável. É considerado sempre. Sim, sempre. E aí tem algumas linhas de ensino que dizem o seguinte, mas se eu não vou avaliar todo o conteúdo, de que maneira eu vou promover esse indivíduo? quando você realiza o PEI, você já diz que aquelas metas estabelecidas, aqueles objetivos estabelecidos, se forem contemplados, esse indivíduo pode ser promovido. Então, você não tem que se ater ao conteúdo do ano, você tem que se ater ao que foi planejado para o indivíduo. E isso é bem simples, mas muito difícil para ser compreendido em várias situações. de unidades escolares. Então, quando você compreende que esse indivíduo teve um PEI planejado para ele, teve uma avaliação individualizada e ele contemplou todas as metas e objetivos dessa situação, por que reter? Ele teve um avanço, né? Ele teve um avanço dentro da situação específica que ele apresenta. Então, a avaliação dessa situação precisa ser condizente. Não adianta eu traçar lá no meu PEI que eu quero instituir para o Diego base alfabética, mas eu cobro do Diego a formação de frases. No PEI eu falo uma coisa e na cobrança avaliativa eu falo outra. Então, eu tenho que conversar as duas situações. Justamente para te dar um norte que vai ser trabalhado naquele semestre anual, né? E aí eu posso inclusive, eu vou dar um exemplo bem básico que eu acabo utilizando muito ele, eu posso inclusive avaliar esse indivíduo de uma forma específica e se ele está lá no nono ano e tem uma fórmula de Bhaskara para aprender e eu sei que ele não tem o domínio das propriedades da adição da subtração e eu não posso passar para ele a fórmula de Bhaskara. Eu vou primeiro trabalhar com a adição e depois com a subtração e depois mais para frente eu vou cobrando situações. Então, não adianta eu passar para ele a fórmula de Bhaskara e querer que ele aprenda porque ele não tem a base da aprendizagem. Não adianta eu querer colocar a carroça na frente dos bois porque ele não vai desenvolver e não vai andar. E não adianta eu querer mascarar essa aprendizagem também. Esse indivíduo tem desenvolvimento e esse desenvolvimento precisa ser respeitado. tá? Legal. Bom, é muita coisa planejamento intervenção tudo mais. Vamos lá. Uma coisa importante agora gostar de fazer motivação. Como que eu consigo fazer com que esse meu aluno desenvolva que ele tenha uma progressão dentro da especificidade dele dentro do acompanhamento dele como que eu vou conseguir motivá-lo? Motivação. Como que seria essa motivação no caso? Seria motivar ele a ensinar, motivar ele a buscar novos conhecimentos, motivar ele a continuar no caminho, incentivar. O que seria? Gostar de fazer? Bom, o que eu gosto sempre de dizer é que motivação ela está muito atrelada à questão da realização. quanto mais eu me sinto produtivo mais motivado eu sou. E dentro desse ensino estruturado eu posso dizer que quando existe aquela situação que você amarrou, existe um planejamento para esse indivíduo, existe uma situação de contemplar a habilidade dele, ele com certeza ele vai ser motivado a desenvolver mais. quanto mais aprendizagem ele tiver, mais reforço positivo ele tem, mais situação de desenvolvimento mais motivado ele se apresenta. Entendi. Então, a motivação ela está atrelada à realização. A realização das situações. Como eu posso fazer? Uma situação de motivação que eu gosto sempre de enfatizar é que nós somos movidos a recompensas. Nem eu, nem você, nem você estamos aqui porque nós só é por conta eu não estou aqui por conta dos seus lindos olhos apesar de serem muito bonitos. Azuis, viu galera? São azuis, viu? Se vocês não estão vendo azuis tem algo errado. Tem a mesma situação. então assim, estar naquela produtividade precisa de recompensa. E qual é a situação de recompensa? É o que a gente chama de reforço positivo dentro da análise do comportamento aplicada. Reforçar situações de realização. Isso faz com que a aprendizagem seja prazerosa. Ah, mas a Mari está dizendo que quanto mais eu reforço, então eu vou ter que investir em situações de reforço, vou ter que comprar brinquedos pra essa criança poder produzir. Não. Pelo amor de Deus. Nós também, não, não, nós também existem outros mecanismos de reforço. Como eu posso reforçar? Eu posso chegar pra você, se todo dia eu chegar pra você e falar Diego, parabéns, você se vestiu muito bem, você está lindo hoje. Elieuse, parabéns, que perfume gostoso. Você vai fazer o que? Você vai vir com o mesmo perfume todos os dias e o Diego vai comprar a camiseta no mesmo local constantemente. Então, eles vão querer trocar esse reforço positivo que eu passei. Então, reforçar positivamente é um reforço social. O parabéns, o muito bem, é isso aí. Faça dessa forma. Então, isso tudo faz com que a gente tenha aí uma questão de aprendizagem. Então, a gente, no final, eu vou fechar aqui, quando a gente fala, fechar com algumas palavras, quando a gente fala de questão de ensino estruturado e de aprendizagem e avaliação. Quando você fala de ensino estruturado, você fala de estudar o indivíduo, você fala de conhecer o indivíduo, você fala de utilizar mecanismos pra registrar o que ele tem de potencial, pra registrar o que você quer instalar e depois você quer, você tem que fornecer pra ele situações de reforçar essa aprendizagem. Bom, o nosso objetivo aqui hoje, com certeza, era mostrar como se faz uma adequação dentro desse ensino estruturado. Como se faz uma adequação pra esse indivíduo que precisa da base visual para aprender. Então, a gente trouxe aí algumas situações de exemplo e a Elis vai falar sobre isso. Tá bom, Elis? Ok, vamos lá. Depois de todo esse gostar, depois de todo como fazer, de como motivar, que é a base pra tudo. Eu motivei, eu fiz que o aluno perceba que ele deve, que ele é capaz, que ele consegue. Tracei vários meios. Agora chegou a hora da atividade. O que que eu faço? Meu Deus! Na verdade, a gente viu a Mari falar com tanta propriedade de como esse indivíduo, essa falha nessa estrutura neuronal que esse indivíduo com autismo ou também com a deficiência intelectual apresenta. Eu já entendi isso, mas e agora? Tô na sala de aula. O que que eu vou fazer dentro da sala de aula pra que eu consiga contemplar essas habilidades que essa criança, esse aluno meu, esse indivíduo precisa desenvolver? Bom, a gente já viu que a gente precisa observar essa criança, a gente já precisa avaliar essa criança, precisa compreender em que nível de desenvolvimento essa criança está. Então, as atividades, as adequações para serem propostas, elas vão serem propostas pra esse indivíduo dentro da necessidade dela. Vocês estão vendo aí que a gente tem uma atividade, eu vou falar de internet, a gente tirou no meio comum de mídia de vocês, e aí, esse seria a atividade que o professor da sala estaria trabalhando. e agora, eu tenho esse meu aluno, esse indivíduo que precisa dessa base visual, como é que eu vou passar isso pra esse indivíduo? Como eu vou fazer essa adequação? Então, eu transfiro esse texto que eu tenho que está sendo trabalhado em comum acordo dentro da sala de aula e faço uma adequação pertinente a essa criança justamente com o uso do apoio visual. Lembra que dentro disso que a Mari foi explicando pra gente, a gente percebeu que esse input visual, esse apoio visual é extremamente importante pro aprendizado da criança com autismo. Então, eu preciso proporcionar pra essa criança uma atividade com o uso do apoio visual. Então, a gente tem uma atividade aí sem nenhum recurso visual, que seria o apresentado pra sala de aula, e depois eu tenho uma atividade já com adequação dentro do uso do input visual. Só salientando que a atividade com o respaldo da imagem, ela precisa conter imagens reais, né? Pra que a gente favoreça aquela situação do que ele tem de conhecimento prévio. Na verdade, a gente leva em consideração o nível de abstração visual que essa criança se apresenta. Então, tornar mais real se torna mais significativo. Ela consegue presenciar, ela consegue lembrar daquilo que ela já vivenciou. Dentro da realidade dela. Dentro da realidade dela. Então, ela torna isso muito mais significativo e o potencial de aprendizado se torna mais exacerbado. Entendeu? Uma outra atividade que a gente trouxe de propostas pra vocês aí, por exemplo, a gente tem a parte do corpo humano. Muito comum também na nossa grade curricular. E aí, de repente, eu penso numa imagem com o uso dos estereótipos. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Já, já, eu falo pra vocês. E aí, eu busco, por exemplo, um recurso visual, mas eu busco dentro de um estereótipo, de um desenho que, de repente, pra essa criança não tem significado. Não é como ela se vê ainda. Não é como ela se vê. Então, eu quero que ela aprenda as partes do corpo humano, por que eu não usar a imagem dessa própria criança? Por que eu não usar a foto dessa própria criança? Porque ela vai estar se percebendo, percebendo onde está a cabeça, a própria cabeça dela, aonde está o braço, a perna, o tronco, ou qualquer outra situação dentro do corpo dela. Vai se tornar muito mais favorável do que eu apresentar pra ela, de repente, uma outra imagem, um outro braço, uma outra cabeça. O que é importante que a gente quer lembrar com isso? a gente tem a questão da generalização da informação. Então, pra eu generalizar a informação, às vezes eu preciso que essa criança parta do próprio corpo dela, pra daí sim chegar no corpo do colega, ou no corpo de uma imagem estereótipa, ou de qualquer outra situação. É bom lembrar que generalização de conceitos só se dá quando existe aprendizagem. Sim. Então, esse indivíduo só vai passar a generalizar os conceitos quando ele já estiver aprendido aquela situação. E, normalmente, isso é um processo um pouco lento, ainda mais se tratando de crianças e indivíduos com deficiência. Então, a gente precisa perceber esse indivíduo na sua espessidade, de maneira integral, de maneira individualizada e humanizada. Então, esse indivíduo precisa ser percebido pra que a gente possa cobrar. Então, a imagem real não é dispensável, digamos assim. Ela é indispensável quando se quer alcançar a situação da aprendizagem. Seria um meio de gatilho onde a criança vai relacionar a imagem a algo que ela já possui? Um elemento de gatilho, algo assim, ou não? Não tem nada a ver? Isso. O que a Elius falou, né? O conhecimento de situações vivenciadas, utilizar a imagem pra relacionar. Ah, legal. E aí, a gente usa muito, muito do que é aprendido no decorrer do processo. Essa criança já sabe que numa xícara ele toma o café da manhã. E se eu levo uma xícara semelhante para a imagem da atividade, eu vou fazer o quê? Eu vou estabelecer correlação mão de aprendizagem. Lembra das redes neuronais? O que eu tenho de informação, o que eu tenho de aprendizagem, vai favorecer o desenvolvimento de uma aprendizagem nova. Então, essa questão da imagem, nada mais é do que o favorecimento de aprendizagens diferenciadas com base no que eu já carrego de informação. na mesma situação, quando a gente está falando dessa imagem real, a gente tem a próxima atividade da cruzadinha e de repente eu estou falando para essa criança, ah, é a banana, aqui é uma figura da banana, vamos escrever banana. Será que a criança está reconhecendo a banana do jeito que ela está posta aí, sem uma cor, sem uma definição específica, de repente essa criança não está reconhecendo ou ainda pode até falar quando tem a linguagem verbal desenvolvida, ela pode até falar que é uma banana, porque a gente falou tanto que era uma banana que ela vai repetir que é uma banana. Mas não tem o conhecimento do que é a banana. O conhecimento, será que ela reconhece aquilo como fruta realmente, qual a função dessa banana? Isso é importantíssimo. Exatamente, então por isso a gente traz esse input visual e dentro dessas figuras mais reais e de preferência sempre dentro da vivência dessa criança. Falar, por exemplo, sobre o sistema digestório. Gente, olha que coisa mais abstrata que a gente tem. Na verdade, nem nós conseguimos ter essa estrutura muito bem assimilada. A gente sabe perante os vídeos, a gente tem toda uma flexibilidade cognitiva, uma organização de pensamento e a gente cria essa imagem, essa estrutura dentro do nosso corpo. agora imagine essa criança com deficiência pensar dessa maneira mais abstrata porque eu não posso, não consigo ver, por exemplo, no caso do tema do sistema digestório, eu não consigo ver o que está dentro de mim, entendeu? E aí eu trabalho com uma imagem puramente mecânica. como eu vou tornar isso muito mais agradável para essa criança? Vivenciando o mais real possível. Então, por exemplo, ali a gente colocou uma reprodução, tentando reproduzir como seria esse nosso corpo humano, aonde está cada parte dele. Então, eu saí de lá daquela imagem mecânica para trazer o mais próximo possível daquilo que realmente é. E aí sim, eu tenho um nível de compreensão e de assimilação muito maior, muito mais favorável. Só lembrando que eu não sei se eu enfatizei muito, mas eu acredito que eu não dei muito ênfase a isso, a criança com transtorno no espectro autista, ela tem dificuldade de fazer a abstração, de imaginar situações referentes àquela situação contextual. Então, quando você traz uma atividade, você tem que ter a prévia desse entendimento. É uma atividade que ele tenha vivenciado, que ele consiga fazer a correlação. Porque quando você quer que ele use a abstração, você tem que entender que ele tem uma alteração nessa situação da abstração. Então, ele não vai conseguir vivenciar e realizar a atividade por conta de não ter essa abstração mental. A imaginação do que vem a ser. Que justamente está ligada lá nas questões das funções executivas que a Mari falou lá no começo para a gente. Então, a criança, o indivíduo com o transtorno do espectro autista tem uma falha nessa conexão. Então, ela não vai ter uma resposta favorável se a gente não fizer o uso de estratégias de recursos suficientes para que essa assimilação aconteça, ocorra. Então, cabe salientar que as atividades elas precisam de respaldo constante de material concreto. E lá no vídeo, na imagem, até mostra a criança apalpando, ela sentindo onde está realmente. Para nós já é complexo. Imagine para que uma criança já tenha uma deficiência e entender como isso aqui está dentro de mim. O que é isso? Então, é algo bem complexo. cada sistema. E aí, eu vou falar para vocês também que assim, a gente viu ali uma atividade, algumas propostas de adequação. Baseado nisso tudo que a Mari explicou anteriormente, baseado nessa estrutura neuronal diferenciada, nessa resposta diferenciada que esse indivíduo apresenta, a gente, lá, quando a gente está fazendo o PEI, quando a gente está avaliando como é essa criança, quando a gente está pensando nessas habilidades dessa criança, a gente precisa pensar também e alguns precursores. A gente está falando aqui justamente dessas questões pedagógicas. E a gente tem essa ansiedade de já querer ensinar para essa criança a letra, as palavras, para ela já produzir uma frase, um texto. E a gente esquece, às vezes, de algumas habilidades que a gente precisa contemplar antes. E para a gente contemplar isso, a gente segue uma sistematização, digamos assim. a gente precisa pensar em precursores para essa alfabetização. E o pareamento é um desses precursores para a criança, para o indivíduo com autismo. Essa habilidade de parear, de identificar, de fazer essa justa posição, de reproduzir um padrão, um padrão de forma, um padrão de conceitos. Eu estou trabalhando com essa criança uma série de situações que vai me favorecer o desenvolvimento pedagógico em si, a aquisição da alfabetização. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar algumas situações antes, quando a gente pensa em alfabetização, a gente pensa em rastreio visual, nessa percepção visual, a gente pensa nessa motricidade dessa criança, a gente pensa em obedecer comandos, que às vezes essa criança ainda não obedece. a gente chega para esse indivíduo e fala, pega para mim a letra A, onde está a letra A? O que é a letra A? O que é a letra A? Às vezes, ela não vivenciou essa questão do pegar, do fazer. Então, um dia eu começo a trabalhar tudo isso dentro do pareamento. Começo, se for preciso, lá da base, como a Mari falou. Eu começo, às vezes, lá com figu, com imagem, com objetos, pareando objeto com objeto, para depois eu passar para imagem objeto, para depois eu chegar na imagem com a imagem. Mas, quando eu estou trabalhando tudo isso, eu estou trabalhando uma série de outras questões para favorecer o desenvolvimento dessa criança. Então, eu consigo que ela faça, que ela obedeça o meu comando, mas de uma maneira mais prazerosa para ela. Porque, às vezes, eu utilizo, nesse momento, às vezes, até o próprio brinquedo, um brinquedo que ela gosta. É o estímulo dela, é o que ela já conhece, é o que ela vivencia. Exatamente. Então, ao invés de eu chegar para essa criança e já falar direto, ó, pega a letra A para a professora, entendeu? Então, eu trabalho outros recursos primeiro para ela poder assimilar o que é isso. Assim, na educação física, nós utilizamos muito isso mesmo. Porque a criança, ela está totalmente crua, ela está disposta a tudo. Então, assim, você precisa identificar, proporcionar e auxiliar para que chegue ao objetivo, né? Até porque, isso não é pertinente somente à criança, ao indivíduo com deficiência, isso é pertinente ao desenvolvimento humano, né? A gente não pode esquecer que para construir aprendizagem, nós precisamos estabelecer favorecimento de algumas habilidades. que habilidades são essas? Memória, atenção, concentração, coordenação motora. Então, essa questão do pareamento, ela vem, inicialmente, favorecer essa base neurológica de aprendizagem, né? Porque a gente fala, ah, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é um transtorno que acomete uma disfunção na base da aprendizagem. Então, quando você fala, ah, eu vou trabalhar o pareamento com o pareamento de imagens, com o pareamento de sólidos, no caso, de objetos concretos, eu vou trabalhar memória, eu vou trabalhar concentração, eu vou trabalhar atenção, eu vou trabalhar coordenação motora, que é o movimento do encaixar, o movimento do pegar, eu vou trabalhar situações que favoreçam essa base para a aprendizagem acadêmica. E essa reprodução desse padrão, porque às vezes eu tenho, de repente, um campo semântico. Então, às vezes, eu tenho nesse pareamento algumas situações que eu preciso de maiores estratégias, de maiores organizações de pensamento. E aí, eu proponho isso primeiramente dentro desse ato do parear, para depois eu conseguir chegar nos outros limites dentro da alfabetização. alfabetização. Mas, Elieuse, esse pareamento, ele pode ser transferido para a alfabetização? Ele pode ser utilizado na alfabetização? Pode, pode sim. Na verdade, para que eu... Lembra que a gente conversou lá no início que eu preciso sempre considerar o nível de desenvolvimento dessa criança. Então, a partir desse momento, eu começo a pensar que tipo de recurso eu posso estar usando para colocar o pareamento dentro da alfabetização. eu disponho de imagens, como a gente falou, e eu coloco junto a questão das palavras. Então, eu vou parear palavra com palavra, eu vou parear as letras que compõem essa palavra, as letras do próprio nome dessa criança. Então, eu consigo estar trabalhando alguns favorecimentos para desenvolver a alfabetização, o processo de ensino e aprendizagem dentro do currículo escolar. Então, eu não fico também só no pareamento de figuras e figuras, de objeto e objeto. Na verdade, isso é aquele input da base do aprendizado para favorecer o desenvolvimento da alfabetização. O que difere, eu acho que cabe salientar isso aqui, o que difere a aprendizagem quando se fala de uma palavra inteira, de uma palavra de pareamento, palavra com palavra, e da aprendizagem de letras isoladas. Por que as letras isoladas não favorecem a aprendizagem nem para a criança com deficiência intelectual e nem para a criança com transtorno respeito? Então, a gente já comentou que essa criança tem a base visual como mecanismo de aprendizado, não é isso? A palavra nos remete a essa informação visual, então ela remete a essa informação visual dentro do global, a palavra inteira, então eu quero que ela aprenda bala, eu vou mostrar bala como um todo para ela. Quando eu mostro para essa criança ela de forma segmentada, ao B, o A, o L, o A, essa criança vai ter que organizar essas letras para poder contextualizar, conceituar o significado dela, para daí chegar a sua resposta de aprendizado. Então, se eu já tenho essa criança que leu bala, compreendeu o que é a bala, já sabe as letras que compõem a bala num todo, não tem necessidade de eu trabalhar com ela de forma segmentada, não há necessidade. Então, significa que essa aprendizagem ela não se atém à questão da fragmentação da palavra, ela se atém à imagem global. Como ela aprende a questão da imagem da maçã, ele também aprende a questão da imagem da palavra maçã. Isso mesmo, exatamente. E aí, vocês estão percebendo aí no vídeo de vocês que a gente colocou essa questão do cuidado com os estereótipos, que é justamente entra naquela questão da generalização. A gente já comentou alguma coisa lá atrás, então, eu preciso pensar em que nível de abstração que essa criança se encontra para eu propor para essa criança a imagem mais satisfatória possível. Não adianta eu propor estereótipos para ela, por exemplo, a gente tem aí uma figura de uma banana, de uma laranja. Gente, será que essa criança, esse aluno, esse indivíduo, está vendo essa laranja como uma laranja? A imagem que está ali, de repente, ela está vendo como uma flor. E a gente está falando que é uma laranja, mas a laranja que ela conhece é aquela laranja amarelinha que a mãe faz o suco, que ela chupa a fruta, que ela compra no mercado e não aquela laranja que está ali cortada parecendo uma flor. Por isso, a importância de conhecer esse nível dessa criança, de propor essas imagens reais e aí a gente vai pensar nessa generalização. Essa laranja, essa maçã, essa banana, dentro do contexto real, é as frutas que ela vai encontrar lá fora. Porque o aprendizado de dentro da escola precisa servir para o desenvolvimento social desse indivíduo. Então, a hora que ela encontrar essa laranja, ela vai encontrar na casa da avó, na casa do tio. A mãe vai fazer o suco, ela vai chupar essa fruta, ela vai comer. Então, vai estar muito mais significativo dentro do uso da imagem real. Muito bem. Muita informação. Aí a gente volta, quando você fala dessa situação de generalização de conceitos, aonde ele vai encontrar situações vivenciadas no ambiente escolar, que isso é generalizar conceito, sair e reconhecer situações, você fala do respeito. A gente fala do respeito à elaboração do PEI para esse indivíduo. Sempre. O respeito para o seu desenvolvimento individualizado, o respeito para o seu desenvolvimento integral e o respeito e humanização desse planejamento. Então, é trabalhar em cima do que aquele indivíduo produz. É trabalhar em cima do conceito e aprendizado que ele já possui. Trabalhar em cima de habilidades existentes e habilidades que se deseja desenvolver. e habilidade, por exemplo, dentro do estereótipo, de repente, é uma habilidade que eu quero desenvolver. Não está errado trabalhar o estereótipo, mas antes eu preciso passar pelo real para essa criança generalizar a informação e aí sim eu fazer essa transição para a imagem estereotipada. Muito bem. Aí sim eu tenho essa certeza do aprendizado generalizado. Nós falamos estereótipo, estereótipo, imagem estereotipada, mas é bom que a gente esclareça. O que é imagem estereotipada? É aquela imagem representada, é a representação figurativa do real. É aquele desenho que é representação do real. Mas não é aquele desenho fidedigno, não é aquele desenho que é bem caracterizado pelo real. É aquele desenho que foge um pouco das questões reais. Isso são estereótipos. Às vezes um número com olhinho, com boquinha. O que a gente vê muito, eu sou bastante crítica com relação a isso, são aquelas salas de aula decoradas com toda a numeração do 1 ao 10, com olho, boca, cílios e sobrancelha. Onde que eu vou ver um número 1 com cílios e sobrancelha? Então assim, isso é um estereótipo. A representação, mas não uma representação fidedigna. É aquela representação maquiada. É que nem essa imagem que foi apresentada anteriormente, de uma laranja cortada ao meio que parece uma flor. Aonde que essa laranja existe? Só na imaginação de alguém que desenhou essa laranja dessa forma. E aí entra a flexibilidade cognitiva. a flexibilidade cognitiva, a abstração que a gente já disse que quando se trata de uma criança, de um indivíduo dentro do transtorno do espectro autista, isso se torna bastante complicado e se torna bastante difícil. E não só para o transtorno do espectro autista, mas para a deficiência intelectual também. Porque a gente também já pontuou aqui que memória operacional, memória de trabalho, memória episódica é cometida de comprometimento quando se fala de deficiência intelectual. Então essa memória também é prejudicada. E como que ele vai lembrar de uma coisa que ele não conseguiu armazenar, né? Não vivenciou. Então são situações que a gente precisa pontuar, situações que a gente precisa observar para que esse desenvolvimento seja realmente eficaz. Sim, com certeza. É bom que a gente saliente também, Elioz, que existe uma aprendizagem mecânica. Às vezes a gente diz ali, várias vezes a gente já teve a oportunidade de vivenciar isso. Esse indivíduo já sabe ler. Na realidade, ele sabe seguir o processo, porque a professora todos os dias na sala de aula faz a leitura do alfabeto. Então, mecanicamente, ele sabe falar o alfabeto, mas ele não sabe identificar a letra, ele não sabe se você mudar a posição, ele não sabe. Então ele foi condicionado àquela aprendizagem, não houve uma aprendizagem generalizada. Com certeza. Um outro ponto que vale a gente lembrar, que a gente está tratando justamente de dar comandos para essa criança, de a gente esperar a resposta dessa criança. E aí, a gente precisa pensar em como eu faço isso, que tipo de comunicação eu vou usar para essa criança. Então, eu preciso pensar nessa comunicação receptiva e nessa comunicação expressiva. Então, expressiva, como essa criança evoca os desejos, as intenções dela, de que maneira ela passa para esse mediador, ela passa para o professor aquilo que ela está querendo ou sentindo ou buscando ou a opinião dela. E assim também eu preciso pensar em como ela vai receber essa informação dada também. De como ela vai interpretar, compreender essa informação que foi pertinente a ela. O próprio comando quando a gente tem que dar para essa criança. E quando a gente fala em comunicação, a gente pensa muito na comunicação verbal. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a comunicação automática. É automático. E a gente precisa lembrar que não existe só a comunicação verbal. A gente tem a comunicação corporal, a expressão corporal, a gente tem a comunicação através dos gestos, a gente tem a Libras. A própria Libras ela é uma língua, ela tem uma comunicação, uma intenção de comunicação. A gente tem expressões faciais, se eu estou triste, se eu estou bravo. Então, o nosso corpo fala como um todo. Então, eu preciso considerar isso para essa criança de forma significativa, sempre, com certeza, porque não adianta ela fazer uma cara de brava ou de triste se ela está no contexto de alegria. Então, isso precisa ser funcional. Essa comunicação precisa ser funcional. E aí, eu penso sempre naquela questão que a gente já colocou aqui anteriormente, eu preciso pensar em que nível que está essa criança, se essa criança tem essa linguagem oral desenvolvida ou se ela está com a comunicação através de gestos. Que também pode ser feito, né? Os gestos, né? É importante que a criança ou a pessoa ela consiga se comunicar. É extremamente importante. Todo indivíduo precisa ter uma maneira de se expressar. Se não tem a linguagem ainda, aquisição da linguagem verbal desenvolvida, a gente precisa propor para esse indivíduo uma maneira, um suporte, uma estratégia dela poder expressar aquilo que ela quer. E aí entra a comunicação alternativa. E aí entra a comunicação alternativa. É um dos meios que a gente tem. E na comunicação alternativa, a gente tem muito comum o uso do PECS, bem conhecido, bem divulgado, não só ele, como outros métodos também. E a gente sabe que dentro do PECS, por exemplo, a gente tem toda uma sistematização para poder seguir, para poder organizar. Tem toda uma padronização. É feito por profissionais da área. Ela é implementada primeiramente a nível clínico, então dentro do consultório, baseado no nível de desenvolvimento da criança, na vivência, no vocabulário que essa criança apresenta. E esse PECS, quando a criança tem esse PECS, faz uso do PECS, dessa comunicação alternativa, esse PECS deve vir para dentro da escola também. Ele deve acompanhar essa criança. A gente precisa pensar que o PECS, que é comunicação alternativa, é como se fosse a boca da criança. A gente não vem para a escola, a gente não vai para os ambientes e deixa a boca em casa. A gente não para de falar. E aí, o PECS traz justamente isso, esse favorecimento da interação e da comunicação. Mas a gente não tem só o PECS. muitas vezes, eu preciso fazer uso dentro do ambiente escolar de alguma outra forma de comunicação. E aí, eu posso fazer uso também dentro das imagens reais. Um banheiro, dentro da escola, a gente precisa pensar pelo menos em situações básicas. Uma água para essa criança beber, será que ela está com sede? Ou será que eu que vou lembrar a sede dessa criança e oferecer água lá no final do dia? Mais uma vez, trazer meios com que essa criança consiga se comunicar, se desenvolver e viver, né? E viver de uma maneira funcional. Então, se ela está com sede, ela precisa falar ou mostrar. Estou com sede, eu vou mostrar a figura da água, da garrafinha de água para ela poder falar que ela está com sede. Quer ir ao banheiro, está com uma dor. Então, eu preciso proporcionar para essa criança algumas fichas, por exemplo, para favorecer essa comunicação. eu preciso proporcionar para essa criança uma outra forma dela se expressar. E aí, entra a comunicação expressiva e receptiva. Exatamente. É bom que a gente saliente também que quando se fala de função executiva, que é a base do comprometimento do transtorno espectro autista, se fala de planejamento, de alteração de planejamento. E a comunicação nada mais é do que o planejamento de situações. Como eu vou me comunicar se eu tenho a falha no planejamento? Então, eu preciso estabelecer uma forma de comunicação favorecendo esse planejamento para que eu possa fazer-me entendido em todos os ambientes. E a expressão dessa comunicação tem que ser entendida e tem que ser recebida de uma forma entendível. E da mesma forma, a recepção da comunicação. O que o outro passa para mim. Então, quando a gente fala de planejamento na questão da comunicação, se fala do entender de que maneira essa criança se comunica, de que forma favorece essa comunicação e estabelecer essa comunicação. É importante frisar só um adendo aqui, sempre que quando nós formos informar que a criança vai manifestar alguma ação, você reforçar aquela atitude. É água para que ela entenda e compreenda o que você está querendo dizer. É água. Sim, é água. Água, água. Legal. Água. Então, você sabe que a criança naquele momento ela quer a água. É um reforçador importante também sempre estar oralizando para ela. E por isso a importância do uso da imagem sempre junto. A imagem, dos gestos. Lembra que essa criança precisa desse apoio visual e que muitas vezes a minha fala, o meu comando, lembrando que as crianças com deficiência, com comprometimento cognitivo, com autismo, essa fala pode ficar truncada. Então, eu estou dando uma série de comandos de informações que inferem organização, que inferem planejamento e aí ela não vai conseguir organizar esse monte de comandos que eu estou dando e não vai favorecer o desempenho desses comandos. Então, a gente precisa lembrar que essa linguagem precisa vir acompanhada da imagem e precisa ser, vir clara, vir objetiva. Então, eu preciso pensar que essa criança pode vir a fazer, porque às vezes a gente fala para essa criança, Joãozinho, senta na sua mesa, pega o livro de português, abre na página 52 e faz o exercício número 2. Olha a série de comandos que eu estou dando para essa criança. Se eu mostrar isso dentro do visual, o livro de português, eu pego a imagem do livro de português, a página que ele tem que abrir, fazer um comando de cada vez e não propor todo esse desafio de uma vez só para essa criança. Então, eu preciso pensar nessa linguagem que essa criança vai receber, em como ela vai interpretar, compreender esse comando a ser dado. E quando você fala de função neurológica, você fala de processamento de informação. E é essa situação que a gente está sempre enfatizando aqui. como ele processa a informação gradativamente. Quanto menos palavras, quanto menos comandos, mais o entendimento vai ser realizado. Quanto mais informações, mais confusão você gera. E quando você gera confusão no ambiente, quando você gera confusão no indivíduo com transtorno de espectro autista, você gera alteração de comportamento. É bem isso. Porque quanto menos eu me faço entender, quanto menos eu entendo, mais eu me desorganizo. E aí, o meu comportamento é a maneira de dizer que eu não estou participando da situação organizacional do ambiente. E aí, só para fechar, a gente tem algumas dicas bem pertinentes para o uso dentro da escola, dentro do ensino. Então, só para a gente relembrar principalmente isso tudo que a gente já disse, já vivenciou no dia de hoje, eu vou apontar para vocês algumas questões para a gente relembrar, para a gente ter isso como organização daí um pouco nossa, enquanto mediadores desse processo de aprendizado, para a gente ter isso sempre em benefício do indivíduo com deficiência. E uma das coisas que a gente pode usar dentro da escola, por exemplo, é o registro diário. Então, da gente registrar como essa criança está hoje, como ela desenvolveu aquela atividade, que dificuldade ela apresentou, se o meu recurso estava adequado para essa criança, entendeu? Que tipo de situação apresentou naquele dia. E aí a gente consegue ter parâmetros para os outros dias, para os próximos planejamentos. Outra coisa que é importante lembrar, que esse aluno é da escola. Esse aluno não é do professor mediador. Isso é muito importante lembrar, pessoal. É muito importante. Exatamente. Esse aluno não é do Dr. Com certeza. Esse aluno é da escola. Então, ele tem esse pertencimento e todos nós somos responsáveis pelo aprendizado dessa criança. Não só a sala em que ele está inserido, não só o professor mediador ou auxiliar, o professor de apoio. É todo mundo. Principalmente, porque às vezes eu tenho contextos, habilidades para trabalhar com essa criança que fogem um pouquinho da sala de aula. Autonomia. A gente quer autonomia para essa criança. Às vezes, essa criança não sabe onde é o banheiro de dentro da escola, da unidade escolar. E o professor, às vezes, está trabalhando isso com ela, ensinando como chegar até o banheiro. E se, de repente, eu pego alguém no pátio e fala, volta para a sala, menino. Pronto. Eu já trunquei aquela informação, aquele comando, aquela situação de autonomia que eu estou dando para a criança. Então, é importante que todos saibam o que está acontecendo também com cada indivíduo com deficiência dentro da unidade escolar. A linguagem verbal, eu acho que é sempre uma coisa que a gente vai salientar, de vir acompanhada com gestos, com figuras, de ser uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Então, são situações que eu preciso pensar na hora de proporcionar comandos para essa criança, na hora de proporcionar ações para essa criança. se essa criança eu já sei que tem, pode apresentar uma dificuldade um pouquinho maior de organização, de pensamento, então é importante eu também informar para essa criança o que eu espero dele, o que eu quero que essa criança faça naquele dia de trabalho. Ah, eu estou com uma atividade para essa criança, eu preciso falar, informar para ela. Antecipar o que vai acontecer. essa informação, antecipar para ela poder saber o que é que ela tem que fazer e não simplesmente pensar naquela forma mecânica, automática, que ele já sabe o que vai fazer dentro da sala de aula, vai sentar e eu já vou colocar atividade para ele fazer. Eu preciso organizar essa criança primeiramente, eu preciso organizar a situação das atividades. Sempre, e não esquecendo do apoio visual, gente. a base visual, o input visual é extremamente favorável. É o canal de aprendizado dessa criança com deficiência. O uso de recursos concretos, como o Diego lembrou ali atrás, o uso de estratégias específicas para essa criança é extremamente importante. E cada um tem um método, uma maneira de aprender, desenvolver. Tem crianças que precisam às vezes de ajuda, de auxílio, de modelagem, porque às vezes eu falo para essa criança, pega o lápis, escreve a letra A. Não sei o que eu pegar. O que a gente tem que levar sempre em conta e que é bem pertinente falar aqui, é que esse indivíduo, você tem que partir da premissa de que ele não adquiriu ainda a habilidade. Então, se você quer que ele realize, você já viu ele realizar? Se ele nunca realizou, ele não vai fazer. É uma aprendizagem de toda a situação social. Então, eu quero que ele pegue o lápis, eu vou ensinar a pegar o lápis. eu quero que ele sente na cadeira, eu quero de uma forma específica, então eu vou ensinar ele. E às vezes ele precisa não só do ensinar do comando verbal, mas ele precisa da modelagem, como a Ilíse falou. E o que é a modelagem? É o fazer para que ele veja ser feito. Faça com ele, faça para ele e depois peça para que ele faça sozinho. Isso é a modelagem, realizar ações através de um modelo oferecido pelo outro. Então, uma situação bem específica e eu acho que tudo que a Ilíse falou é bem pertinente, mas o que a gente não pode deixar de lembrar aqui é que o ensino para qualquer indivíduo e para o indivíduo com deficiência precisa ser organizado. Ele precisa ser fragmentado, ele precisa ser observado, ele precisa ser direcionado. Então, se eu não consigo me organizar na minha metodologia de ensino, como que eu vou organizar o indivíduo que precisa dessa situação para aprender? Então, eu preciso saber como fazer. Não adianta eu testar a receita de bolo todos os dias com o Diego. Eu vou fazer com que ele tenha aversão ao bolo. E aí, eu gero um comportamento de esquiva. O que é um comportamento de esquiva? É um comportamento de recusa. E ele não vai querer fazer o bolo nunca mais na vida dele. Então, eu não tenho que chegar testando. Eu tenho que chegar com uma situação de um parâmetro de desenvolvimento totalmente baseada no desenvolvimento dele. Por isso, a importância da gente apresentar uma atividade que essa criança já domina com uma outra que ele ainda vai adquirir, que ainda está na aquisição. Lembra da rede neuronais? Então, eu estabeleço uma informação que essa criança já tem para daí favorecer um novo aprendizado. Uma nova informação. Porque eu tenho que levar em conta uma habilidade que ele já possui para poder desencadear mecanismos para habilidades novas. Então, eu tenho que levar em conta que ele precisa ter a princípio a massagem no ego de realizar sem precisar de muito apoio para depois eu inserir habilidades novas para que eu possa ir amparando esse desenvolvimento. Então, eu não posso deixar de valorizar o que ele já possui. Então, as atividades precisam ser mescladas. Atividades que contenham situações de habilidades já adquiridas e atividades que tenham situações de habilidades que irão desenvolver. E lembrando que mesmo que apresente essa nova atividade, se for preciso esse auxílio, essa pista, porque às vezes eu preciso de uma outra pista visual para que ele consiga fazer. Então, eu também vou disponibilizar da mesma maneira todo esse auxílio necessário. E é importante também lembrar, gente, que pistas e auxílio no momento da execução não é ruim. Você pode ir dando pistas e auxílio no decorrer do processo e depois você vai retirando essas pistas e auxílios no decorrer do processo. ele adquiriu o domínio, ele adquiriu o desenvolvimento e você retira. Então, assim, não é ruim trabalhar de uma maneira mais enfática no auxílio e nas pistas visuais. Às vezes é até construtivo. O que você tem que entender é que num determinado momento aquilo vai ser retirado e ele vai caminhar sozinho. Gerando autonomia. Gerando sempre autonomia. Muito bem. Bom, pessoal, é isso aí, né? Eu acho que ficou bem específico, muito claro. Peço para vocês agora, acessem o nosso link que vai aparecer aqui, para que vocês possam fazer nossas perguntas agora. Nós estamos à disposição de vocês para respondê-las na forma que for possível, tá? Outra coisa, no final vai ter o certificado que vocês vão ver com o pessoal aí da sua unidade, como que vai ser estabelecido e vai ser informado para vocês. Ok, meninas? Agradeço a oportunidade de partilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, até porque conhecimento agregado e não distribuído não é conhecimento, né? Então, estamos aqui à disposição, agora a gente vai responder as perguntas e o que vocês precisarem da gente, a gente está à disposição. um lembretezinho, não esqueçam de acessar o nosso canal e se inscrever, é de extrema importância, tá? Que vocês lá vão ser lembrados de todos os cursos que vão ter, todas as outras unidades que vão falar, outras deficiências, vão ter várias coisas, não esqueçam de escrever. Vai no sininho aí! Isso mesmo! Gratidão, pessoal! Tchau!